Galera, acabou de sair o primeiro teaser oficial de Sonic 3 o filme e vamos fazer uma rápida análise no vídeo de hoje. E falarei, obviamente, exclusivamente dessa notícia. Então bora lá para mais um Fast News. Salve galera, eu sou o PreyZerox e sejam bem-vindos a mais um Fast News. A notícia de hoje se trata do lançamento do primeiro teaser de Sonic 3 o filme, que foi lançado na página oficial da Sonic the Hedgehog. No teaser, podemos ver a logo se formando com raios azuis e vermelhos. No final, podemos escutar a mesma risada do Eggman de Sonic 2 o filme aqui no teaser. Ou seja, ele está mais que confirmado em Sonic 3 o filme. Além disso, a música que toca é uma nova versão de Live & Learn. E para encerrar, veja o que a postagem diz e abre aspas. Todos vocês pensaram que eu tinha ido embora, mas acabei de estar no subsolo. O que você viu de mim é apenas uma sombra das coisas que são por vir, fecha aspas. E a foto de perfil da página agora é a nova logo do Eggman, confirmando de vez que ele está de volta. Eu nem vou perguntar o que vocês acharam do teaser, apenas deixem sua opinião aí embaixo nos comentários. E bora debater, beleza? Bom, rapaziada, esse foi um grande Fast News de hoje. Se vocês curtiram, deixem seu like aqui embaixo, se inscrevam no canal e ativem o sino. Um dos links vai levar vocês para o servidor do Discord, que é onde interagem com vocês. O link está na descrição. E é isso aí, minha gente. Eu sou o PlayZerox e até o próximo Fast News e fui! Eu sou o PlayZerox e até o próximo Fast News e fui! Eu sou o PlayZerox 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 e fui!